Oi, o sensacional está começando agora. Fila de banco, ônibus cheio, fechada no trânsito, engarrafamento. Cada um tem um item ou uma lista de coisas que mais irritam. Do trivial, do mais trivial, aos assuntos mais sérios. Todo mundo sente raiva em algum momento. Mas será que a raiva pode ser positiva? Quais as consequências para quem leva esse sentimento adiante e desconta nos outros? Esse é o nosso assunto, como controlar a raiva, com o pesquisador Félix Wong. Um projeto de lei aprovado essa semana no Senado obriga os planos de saúde a arcarem com o tratamento do câncer dos pacientes que preferem se tratar em casa, com autorização médica, claro. Nós vamos falar desses procedimentos, dessas novas regras da ANS, com a gerente de assistência à saúde da Agência Nacional de Saúde, Carla Santa Cruz Coelho. Nesse final de semana, sete milhões de estudantes vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos saber as dicas de como se preparar melhor para a prova conversando com o diretor de escola, Romel Fernandes Domingos. Estamos esperando uma atriz portuguesa, grande dama do Teatro de Portugal, Maria do Céu Guerra. Ela chegou hoje ao Brasil para duas apresentações da peça O Menino de Sua Avó. O espetáculo fala da vida e da relação do Petro Fernando Pessoa com a avó de Dionísia Seabra Pessoa. Nosso assunto com a Júlia Rezende, cinema, diretora da comédia Meu Passado Me Condena, com o Fábio Porchat e a Amelo. A Júlia vai contar para a gente a história do filme, de um casal que resolve passar a lua de mel num cruzeiro. Durante a viagem, os dois encontram amores do passado, relações, que, de certa forma, colocam em risco o casamento, mas é uma comédia. A Júlia tem uma tradição de cinema familiar e vai contar para a gente a história dela. Raiva. A gente tem passado muita raiva, né? Tudo tem dado raiva na gente, tá vendo, Félix? Eu falo a gente não só no meu nome, não, mas não tem. Você fica engarrafada horas, aí você vai comprar um negócio, o cara não entrega na data, a loja não entrega, o montador não vai, o plano de saúde não aceita, você tem que ir na justiça, conseguir uma eliminar, para internar a sua mãe. Não tem umas coisas assim que você vai ficando no limite. Tenta fechar um serviço por call center, por exemplo. Qualquer um fica com raiva. Qualquer um fica com raiva. Na realidade, faz parte daqueles sete pecados capitais, que o pessoal tanto fala, né? Raiva soberba, ira, né? Que é raiva mesmo, luxúria, né? Então, nunca foram tão atuais, porque atualmente, principalmente com o advento aí das redes sociais, tudo está muito à flor da pele. E nós ainda não sabemos lidar com isso. É uma coisa extremamente nova, mas que já está dando seus frutos. Então, no caso específico da raiva, nós podemos ver que, nesses recentes acontecimentos das manifestações do Rio, do Rio e do Brasil todo, nós vimos os dois extremos da raiva, né? Eu acho que a raiva nem sempre é negativa. A raiva deve ser transformada em uma coisa chamada indignação. Eu acho que se sentir raiva é lícito, mas se você racionalizar, você chega na indignação. Então, nas passeatas recentes, nós vimos dois blocos. As pessoas que se indignaram, quiseram se protestar, e aquelas outras raivosas que realmente queriam quebrar. Então, são as raivas nos seus dois extremos. A raiva faz parte da gente. Então, tem várias gradações. Tem desde aquele mau humor, desde aquele bullying que você sofre, um assédio moral, um preconceito, e vai não crescendo, até chegar a um ponto que você quer descarregar aquela raiva. Então, tem muita gente que, quem é que já na sua intimidade não quebrou uma coisa com tanta raiva, né? Você, em vez de descarregar em cima da pessoa, pega um objeto e quebra, né? E o que a gente quer é evitar justamente o ápice da raiva, né? Que acaba descarregando em cima de uma pessoa. Então, é esse tipo de raiva que a gente quer evitar. Então, a melhor forma é você pensar qual é a minha tolerância à frustração. No fundo, no fundo, é isso. É evidente que existem raivas que são extremamente lícitas. Por exemplo, o processo da raiva, quando você se torna impotente diante de uma injustiça, geralmente é uma injustiça, um objetivo não alcançado. Sempre essa é a origem da raiva. Tem raivas que são difíceis de você lidar, como é o caso, por exemplo, do bullying, é o caso de abuso. São casos extremamente difíceis. Mas, de um modo geral, você pode lidar com a raiva através do que a gente chama. Tenta contar até mil, não consegue tentar contar até cem, não consegue tentar contar até dez. Então, é uma questão de você tolerar aquilo. Aliás, o interessante é o seguinte, que a palavra tolerância é uma palavra muito nova, engraçado, não é? Ela está fazendo 200 anos. Foi em 1813 que surgiu a palavra tolerância. É mesmo. É. Então, você vê como é que... Por isso que ela não chegou ao Oriente Médio ainda. É impressionante. É impressionante. Então, o ser humano, ele não admite, não admitia o diferente. Então, o processo todo é de você se pesquisar. Antes de mais nada, é um processo de auto-pesquisa da própria pessoa. Se a pessoa tem um pavio curto, ela tem que aprender a lidar com isso. No fundo, no fundo, é isso. Se você tiver baixa tolerância à frustração, você vai expressar mais raiva. E aí... O modelo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não funciona, então. Não, não. E você tem que melhorar. Tem que saber lidar, tem que aprender. Tem que aprender. Afinal de contas, a vida serve para isso. E outra, o primeiro poder da vontade da pessoa, de qualquer consciência, é a vontade. Se você tem uma vontade, nem tudo vai ser satisfeito. Então, naturalmente, você vai sentir uma frustração. Isso é líquido e certo. E aí você vai sentir inveja, você vai sentir todas aquelas emoções dos sete capitais, dos sete pecados capitais. Então, como é que você lida com isso? Esse que é o... Aí é que está a chave. É, esse que é o processo. É só se conhecendo, só entrando mais a fundo dentro de você mesmo. Porque, mais ou menos, todos nós fazemos mais ou menos essa espécie de auto-pesquisa. Por exemplo, no campo alimentar, por exemplo. Todo mundo sabe o que faz bem e o que não faz bem. Então, você não vai insistir. Está certo? Da mesma forma, uma raiva é um excelente indicador de como você funciona. Por que eu senti raiva disso? Tem razão. Isso. Você tem que se aprofundar. Tem que aprofundar. Porque a diferença nossa em relação aos animais é que a gente desenvolveu uma coisa chamada respeito, chamada ética. Então, aí você pode ter várias abordagens, por exemplo, dentro da psicologia, o pessoal chama de superego, que vai frear o seu ímpeto. Dentro da neurociência, o pessoal fala do córtex pré-frontal, que ele vai segurar a sua parte mais primitiva. Enfim, esse desenvolvimento, só cada um é que deve desenvolver. Cabe a cada um. Porque nós vivemos em grupo. Não tem jeito. Isso é o preço da gente viver em grupo. Então, nós vivemos em grupo, nós crescemos em grupo, a humanidade vicejou em grupo. Então, faz parte a inveja, a raiva, principalmente hoje com as redes sociais, que estão cada vez mais rápidas. Isso me impressiona muito. Eu gosto de ler cartas de leitor. Sempre gostei. E a maneira como a carta do leitor vem se modificando ao longo dos anos, se você considerar a internet, considerar colunas, observações mandadas via e-mail, você fica muito assustado, porque há um rancor. Isso. Eu queria saber um pouco nessa linha o que se a raiva está comprometida com o rancor, está comprometida com a raiva. Está tudo ligado. É o mesmo sentimento? É, está tudo ligado. É um sentimento exacerbado? Esses black blocks que quebram coisa, é a mesma raiva de um manifestante que se sente injustiçado? Não, eu acho que exatamente o que a gente está tentando falar no início. A raiva, ela pode se expressar em uma indignação. Você não pode ser uma mosca morta. Você tem que se posicionar. O ideal é você se posicionar. Aí vem a indignação, tudo certo. Você vai protestar, mas os black blocks, eles passam, passam já o processo da violência. Está totalmente errado. Então, o que acontece? Hoje nós vivemos uma dicotomia, porque as redes sociais aceleraram tudo. Então, nós temos estímulos 24 horas por dia. Então, tem sempre alguma coisa acontecendo, então você não quer perder nada. Qual é a consequência disso? É que ninguém está se aprofundando em nada. Hoje em dia, a maioria dos estudantes, hoje em dia, quer encontrar aquela resposta na internet, contra o C, contra o V. Acabou. Então, ele não... Ninguém... Pergunta assim para a maioria das pessoas, quando foi a última vez que você leu um livro até o final? É verdade. Então, as pessoas não estão conseguindo fazer uma coisa fundamental, que é a reflexão. Você refletir. Então, o processo da raiva é isso. Você vai refletir. Mas por que eu fiquei com tanta raiva? Tem razão. Refletir sobre a sua própria raiva, sobre o sentimento que você está... Sobre qualquer sentimento, não só a raiva aí. Perfeito. Pegando os sete... Os pecados todos. Sete pecados capitais. Os sete pecados. Os sete pecados entram no mesmo... Você refletia... Você... Quer dizer, pensar continua sendo importante. É mais ou menos essa a mensagem. É porque senão você vira... Não abra mão disso. Senão você fica... Você vai ficar pior. Você fica refém da sua parte mais bicho. É. Né? Então, aí o que você vê? Hoje em dia, a gente vê muita facilidade, muita fartura de informação, mas as pessoas não refletem. Aí você vai um pouquinho mais fundo na pessoa. Os mesmos processos. A pessoa, às vezes, ela fala bem, ela tem um bom nível de vida, mas você vai um pouquinho mais fundo. Qual é o processo? Ela tem um processo afetivo mal trabalhado. Então, ela tem coisas básicas que não foram trabalhadas. Então, ela é muito primária. Ela mostra esse sentimento de forma muito primária. É isso que me incomoda, que eu fico vendo. Você tem lido, assim, morre uma pessoa, já vai tarde. A pessoa lê uma notícia de um crime sexual. Até agora, como ela estava vestida, ela se vestiu, ela provocou. É sempre uma coisa preconceituosa, rancorosa. Isso. Então, hoje em dia, infelizmente... Não é sempre, mas é muito mais hoje, com todas as redes disponíveis, também as pessoas têm mais lugar para dar opinião. Vai ver, já era assim antes, ninguém falava. Então, hoje, cada vez mais, nós vemos essa superficialidade, principalmente porque as redes sociais estão multiplicando isso cada vez mais. Então, a gente volta e vê, agora tem uma novidade, que é o cyberbullying. A gente vê o cyberbullying, ontem mesmo apareceu o noticiário do namorado que postou, determinadas coisas da namorada. Então, a gente hoje, tudo isso ampliou. Então, cada vez mais. Nunca nós precisamos tanto de um aprofundamento, de cada um se aprofundar um pouquinho mais. E nunca a gente foi tão superficial. Como é que a gente vai chegar no meio termo aí? Pois é. Então, aí o problema indescartável é o que a gente chama de auto-pesquisa. Você tem que se pesquisar. Não tem, não dá para terceirizar. E a gente quer terceirizar tudo. Tudo. A gente quer, assim, a gente quer sempre buscar a resposta fora. A maioria, hoje em dia, quem liga a televisão, quem olha a mídia, tem sempre alguém vendendo uma solução fora de você. E a solução está dentro de você. Não tem jeito. Isso desde que eu... Mas a fora é mais sedutora, né? É, não. Porque parece fácil, né? Porque também você não está comprometido. É fora de você. E, assim, tudo que os filósofos antigos falavam estão super atuais. Então, por exemplo, o Aristóteles, ele falava se você não tem vida interior, você é escravo do que lhe cerca. Isso é líquido e certo. Se você não se conhece, você vai na onda de qualquer um. E, então, o que você quer? Essas são aquelas dúvidas cruciais, né? Quem sou eu? O que eu quero? Então, ninguém está se aprofundando. Então, a onda agora é tatuar. E todo mundo tatua. Então, é um processo. Nada contra tatuagem, tá? Desde que a pessoa... Esquece a consciência daquilo. Perfeito. Então, o processo todo hoje é muito de superficialidade. E aí, não só a raiva... O ir pela cabeça dos outros tem alta. Perfeito. Não é? Então, fica muito fácil... Que pena, né? É, fica muito fácil manipular. A manipulação é um fato. As pessoas manipulam muito. Então, como é que nós podemos sair dessa? Como? Pois é, como é que você... Só através da auto-pesquisa. Você tem que se pesquisar. E como é que você incentiva? Pois é, a gente está falando agora, ainda pouco, do Enem. O Enem é uma forma de vestibular. Mas, assim, ninguém nos ensinou a nos pesquisar. Ninguém nos ensinou a entrar mais fundo dentro da gente. Nem nossos pais. Porque nós vivemos outra época. E, no entanto, temos tanta informação, mas, ao mesmo tempo, carecemos da gente se conhecer. Quem é que se conhece? Então, no fundo, no fundo, quando você fala de qualidade de vida, é você se conhecer um pouquinho mais, você fazer o que você gosta. Você não é a sua profissão. As pessoas confundem. Você não é a sua profissão. Eu sou engenheiro, mas eu não sou engenheiro, como pessoa, como consciência. Então, o que eu quero? Por que certas coisas me agradam, as outras me desagradam? Isso é auto-pesquisa. Só através disso é que eu vou poder ir um pouquinho mais fundo, entrar mais fundo e conhecer uma coisa chamada, por exemplo, paz íntima. Eu tenho um pouquinho mais de paz. Então, por exemplo, só para você entender, nós estamos quase no final do ano. E aí, todo mundo fala assim, feliz 2014, muita paz para você. Isso aí é brincadeira, porque é o seguinte, como é que você pode ter paz se a pessoa tem raiva e embute dentro dela um belicismo enorme? Ela tem um belicismo muito grande. Então, se você parar e pensar, esse planeta, ele foi, ele cresceu na base do belicismo. Então, você vê tudo, só para você, você gosta de português, então você fala assim, a mãe fala para o filho assim, meu filho, toma esse remédio, é tiro e queda. Isso é belicismo. Onde é que você vai? Vai tirar o pai da forca? Onde é que você vai com essa sangria desatada? Tudo isso é belicismo. E a gente acha natural. Você canta, tirei o pau no gato, porque o gato não morreu. Então, esse tipo de coisa é natural. Mas a gente foi criado assim. Mas se você parar e pensar, é ou não é? Isso não é belicismo? Então, você... Porque, olha só, é muito interessante. Mas essa geração que foi criada, você ouviu essas coisas na sua casa? O que é? Tirei o pau no gato? ou sangria desatada, é... Acho que sim. Vai tirar o pai da forca? Pai da forca, não. Seu pai está na forca, né? Com muita pressa. A mãe falava, seu pai está na forca, menina? Ah, não, essa não. É tiro e queda. Tire e queda, eu vi. É, então, eu queria avaliar se é da nossa geração ou se perpassa todas as gerações. Porque a gente tem várias gerações aqui, eles são mais novos que nós dois. O nosso palavreado é todo assim e a gente não se percebe, entendeu? Então, por exemplo, nas músicas mesmo, os hinos, então, são uma desgraça. Os hinos que são cantados, o hino francês e tal. Não, eu levei anos para... E esse negócio de fazer jornalismo e mediar debates, sabe? Às vezes você não percebe e uma pessoa de alguma organização que está lá assistindo ou debatendo te dá toques. Eu já parei para me descobrir falando tipo assim, a vala é... A vala negra, não sei o que, não sei o que lá. Aí veio o movimento negro e diz a vala não é negra nem é preta, porque preta é cor, negra é raça e a vala é a seu aberto. E aí você fala, fulano judiou de não sei quem, e os judeus com bravos, por quê? Você vai fazer a expressão. E você não se dá conta de que você está falando isso. Você não se dá conta da liga que tem essas palavras e do que... Sem querer. Também é muito difícil ser politicamente correto, porque a gente nasceu ouvindo isso, né? Não, e se você for notar... E às vezes fica esquisito falar de outro jeito, não tem uma loucura. Tudo que nós temos de conquista tecnológica advém do belicismo. Desde o celular até a internet, tudo é do belicismo. Era segredo do exército americano, celular vem daí, internet era do exército americano, que foi transformado, tudo, tudo, tudo. Tudo, vem do belicismo. O que nos motiva é a guerra. Então, só para você ver, por exemplo. É, tem livros, inclusive, que tem como... Livros de incentivar o progresso e o sucesso, que são livros com títulos mesmo, né? Isso, e se você quer elogiar alguém, o que você chama? Fulano é guerreiro. Isso, perfeito. Perfeito. Aí a pessoa vai ficar feliz. Mas o que que é... A pessoa é lutadora. Então, o que que é o guerreiro? O que que é ser feliz? O guerreiro, ele... Vamos trazer novamente para a raiva. O que que é o guerreiro? O guerreiro é o profissional da morte. Está certo? Ele foi preparado para matar. Ele não precisa criar empatia. Então, fica muito fácil ele ter raiva. Se você cria empatia, a raiva cai. Então, é... Então, é isso. E é decantado você ver UFC, tudo, sabe? Ah, muita violência, cinema americano, explosão. Então, você vê que tudo... São as maiores bilheterias. Infelizmente, é isso. É uma loucura. Depois, quer que todo mundo fique na paz. É isso, exatamente. Muita paz para você. Eu quero perguntar para o Félix sobre isso, sobre essa questão da raiva e da geração de hoje. Ele falou das diferenças das diversas gerações. É, porque estou buscando ver se é comum, sabe? É. E, realmente, parece que a raiva, ou pelo menos a indignação, ela é crescente. Nós vimos isso no movimento desse ano. Estamos vendo de junho para cá isso crescer. A indignação é positiva. Eu queria saber se você vê isso, como que você vê isso em relação à criação dos filhos atualmente, da questão de pouco tempo. Porque você disse que a raiva deve ser entendida, que o ser humano deve olhar para dentro de si mesmo. Mas a criação atual é aquela criação em que os pais e mães não têm tanto tempo com os filhos. Fica, então, em déficit? Fica aí mais difícil ainda de se lidar com a raiva? É. Na verdade, o que acontece? Várias pessoas com quem eu converso, o essencial é a qualidade do contato. O tempo que você está com ele, você tem que entrar mais a fundo. Entrar mais fundo. Mostrar que realmente você gosta dele. Então, não é nem tanto tempo. É a qualidade. Fazer essa conexão com o filho. Essa empatia que você tem que criar. É prestar atenção. É uma frase que o mineiro fala muito. Preste atenção. É prestar atenção. É, está faltando mais isso. É prestar atenção na gente, no dentro da gente, no sentimento da gente, no filho. Porque o que acontece? Hoje em dia, o que mais tem é assim, os pais, meio por culpa. Gente passando mensagem. O que mais tem, gente passando mensagem. É, não cria essa empatia. E aí, quando você vai ver, o filho entra na droga, entra em tudo isso. Porque faltou essa empatia. Isso é essencial. Eu vou ter que fazer um intervalo. Por mim, eu ficaria nesse papo aí, direto. Mas vou fazer um intervalo. A gente volta já já. Sem censor no programa da TV Brasil.